Me ferrei perseguindo a conta do Reddit do meu marido. Usando um descartável porque ele provavelmente conhece o meu principal e não quero que ele saiba que eu sei ainda. Tecnicamente, isso também começou há alguns dias, mas está preso na minha cabeça desde então e preciso colocar meus pensamentos para fora. Quando nos conhecemos e durante todos os três anos que namoramos antes de nos casarmos, sempre fui firme em não querer filhos. Meu marido me disse que sua posição em relação aos filhos era do tipo meio indecisa, mas no geral não é uma boa ideia. Sempre disse que queria filhos, mas mudou de ideia mais tarde. Acreditei nele de todo o coração até decidir bisbilhotar. Nós dois somos usuários bastante ávidos do Reddit e ele queria se gabar de quantos votos positivos um de seus comentários teve. Eu observei enquanto ele clicava em seu perfil para encontrá-lo, e vi seu nome de usuário e um vislumbre de outro comentário onde parecia que ele estava falando sobre mim. Nós nunca tentamos esconder as contas um do outro, então não é como se a dele fosse secreta, mas ainda me sinto um pouco mal por deixar a curiosidade tomar conta de mim. Procurei seu nome de usuário no final do dia para verificar o que ele tinha a dizer sobre mim. Para seu crédito, ele estava entusiasmado comigo e foi muito gentil. Mas, alguns de seus outros comentários também falaram sobre como ele gostaria de ter seus próprios filhos e que a única coisa que o impede sou eu. Fala sobre como seu desejo de estar comigo supera seu desejo de ter filhos, mas ele ainda está com o coração partido por não poder ter os dois. Ainda não sei o que fazer com isso. Por um lado, estou magoada porque nos quase 10 anos que estamos juntos ele nunca falou comigo sobre isso e, em vez disso, mentiu para fazer parecer que estávamos na mesma página. Sinto uma culpa imensa por ter tirado essa escolha dele, especialmente depois de ler sobre o quanto ele deseja isso. Por outro lado, e não posso acreditar que estou prestes a digitar isso, isso está me fazendo repensar minha postura. Pela primeira vez em meus 32 anos de existência, não tenho certeza se quero ter filhos ou não. Sempre pensei que gravidez o parto parece um pesadelo e simplesmente não tenho largura de banda mental para dedicar todo o meu tempo à criação de um filho, mas de repente estou sonhando acordado com tudo isso. Inferno, ontem à noite eu adormeci enquanto fantasiava sobre o que aconteceria se meu controle de natalidade falhasse e decidíssemos simplesmente seguir em frente em vez de fazer um aborto. Cada argumento que tento apresentar contra isso é facilmente refutado pela forma como nossa vida está atualmente. Somos donos de nossa casa, ambos temos bons empregos que pagam bem, e eu trabalho em casa de acordo com o meu horário, para não termos que nos preocupar com creche ou licença-maternidade prolongada. O fato de eu estar reconsiderando é absolutamente assustador. E se eu pensar nisso por mais um ano, decidir seguir em frente e depois me arrepender? E se eu só estiver pensando nisso agora porque quero fazê-lo feliz? E se eu decidir ignorar esses pensamentos e mais tarde me arrepender de não ter tentado antes de ficarmos velhos demais? E se ele achar que me quer agora, mas depois ficar ressentido comigo por não deixá-lo viver a vida que sempre quis? De qualquer forma, isso demorou muito mais do que eu pensava. Estou usando este sub em vez de algo como rdconfessions porque considero isso uma merda. Lamento ter consultado sua conta no Reddit, gostaria de poder voltar alguns dias atrás, onde isso não estava em minha mente e pensei que as coisas estavam indo muito bem entre nós. Me desculpe se isso não é tão interessante quanto o tifo dormindo com a mãe de alguém ou o que quer que seja popular, eu só precisava tirar tudo isso do meu peito. Edit, eu não esperava que esse post explodisse tanto quanto explodiu. Lamento não ter respondido a muitas pessoas, mas prometo que li quase todos os comentários. Eu ia esperar mais alguns dias antes de dizer qualquer coisa a ele, mas todo mundo me chamando por ser essencialmente o maricas está me fazendo perceber que eu deveria apenas falar com ele esta noite antes de deixar minha ansiedade estranha explodir ainda mais do que já aconteceu. Ainda não decidi se devo mencionar como minhas opiniões mudaram em relação às crianças, coisas, pois não quero que ele tenha muitas esperanças se mudar de ideia, vou ver como vai a conversa. Para abordar algumas coisas que vi mencionadas por vocês. Não se preocupe, não vou jogar fora meu controle de natalidade esta noite e pular direto para a criação de um bebê. Sinceramente, ainda estou mais inclinado para o lado de não ter filhos, e se minha mente mudar mais, isso ainda não acontecerá até que nós dois queiramos um, sem sombra de dúvida. Basta falar com ele. Comunique-se. Agradeço a preocupação, mas guardar isso para mim para sempre nunca foi uma opção para mim. Nossa comunicação é, geralmente, fantástica e estou planejando sentar com ele, só entrei em pânico enquanto escrevia isso e não tinha certeza de quando, como, do que gostaria de compartilhar com ele. Por que você acha que fazer a mesma coisa que ele resolverá seus problemas, quer saber, você me pegou lá? Provavelmente irei mostrar a ele este post de qualquer maneira, então não tenho certeza de quanta água esses comentários contém, mas você pode estar certo ao dizer que eu não deveria ter compartilhado isso com estranhos na internet. Direi, porém, que entendo por que as pessoas fazem isso agora. Para citar um dos meus comentários, é como ter um mar de anjinhos e demônios nos ombros, o que, para ser honesto, é um pouco legal e quase catártico. Atualizarei amanhã de manhã se alguém estiver interessado, mas por outro lado, obrigado a todos pela ajuda. Pelo ódio que o Reddit recebe por ser tóxico e negativo, todos vocês tiveram conselhos muito perspicazes ou foram engraçados de ouvir. Olá de novo pessoal. Alguns de vocês pediram uma atualização, espero que esteja tudo bem. Faço uma nova postagem em vez de editar ou tentar amontoá-la em um comentário, pois meu original estava ficando um pouco longo bagunçado e esta atualização também é bastante longa. Eu não esperava que minha história fosse interessante o suficiente para receber tanta atenção. Estou um pouco envergonhado por meus pensamentos íntimos terem tantos olhos voltados para isso, mas o pequeno segredo egocêntrico em mim agradece a todos pelos meus 15 minutos de fama. Vou colocar um TL, doutor real no final, mas a essência desta atualização é que meu marido é um parceiro de ser humano incrível e eu sou uma idiota que segura minha grande bola de ansiedade sem motivo real. Quase todas as suas respostas foram muito gentis e de apoio, não respondi a maioria delas, mas li todas, mas isso não me impediu de ficar super nervosa ao confrontá-lo. É difícil de explicar, mas fico um pouco estressada demais com coisas que não são tão importantes quanto eu as considero, estou querendo fazer um exame para qualquer transtorno de ansiedade que provavelmente tenho, mas simplesmente não tive tempo para isso. Eu esperava deixá-lo descomprimir quando chegasse em casa do trabalho antes de tocar no assunto, mas ele sabe que eu limpo demais quando fico nervosa, então quando ele entrou pela porta e me viu levando uma escova de dente para o forno, ele sabia de uma coisa e estava acordado e perguntou sobre isso. Obviamente não anotei exatamente o que foi dito, mas farei o possível para parafrasear. Comecei dizendo, não surte, isso não é nada muito sério, sou só eu sendo a clássica Jane. Depois expliquei que sentia muito por invadir a privacidade dele, mas procurei a conta dele e li alguns de seus comentários e ele me interrompeu, rindo. Ele não apenas riu, esse filho da puta, disse com amor, não estou bravo de verdade, viu como eu estava um desastre e teve a audácia de gargalhar alto o suficiente para me assustar. Ele então disse que então era você. Vocês estavam certos, ele encontrou minha postagem original. Eu me sinto bobo por pensar que não, mas imaginei que não ficaria tão popular quanto ficou e entre ele passar a maior parte do dia no trabalho em vez de no Reddit dizer que não era fã de sobredites como esses que ele de alguma forma sentiria falta disso. Em minha defesa, eu havia mudado detalhes suficientes sobre nossas vidas para que ele não tivesse certeza até que eu disse a ele que encontrei sua conta, mas sim, ele tinha suas suspeitas. Ele me sentou neste momento e basicamente disse, eu conheço você bem o suficiente para saber que você realmente não quer filhos, isso é apenas uma fase. Não vou entrar em detalhes porque é muito pessoal, mas ele apresentou seus argumentos sobre por que pensa isso e está 100% certo. Ele então continuou com o baixo que você não interpretou o que escrevi corretamente. Ele não quer compartilhar sua conta com todos, então não vou copiar ou colar o comentário, mas quando ele escreveu que me amava mais do que queria filhos, ele não quis dizer que estava desistindo daquela vida apenas para fazer eu feliz. Ele quis dizer que estar comigo mudou completamente sua perspectiva. Estarmos juntos significava que poderíamos viajar para qualquer lugar que quiséssemos juntos, ter encontros românticos onde ficaríamos fora até tarde quanto quiséssemos, ficar malucos até as 4 da manhã sem nos preocupar em fazer muito barulho ou ter que acordar algumas horas depois com nosso filho chorando. Café da manhã. Ele percebeu que não queria filhos quando se casou comigo porque não queria compartilhar nossa vida com mais ninguém. Quando perguntei por que ele disse que estava com o coração partido por não poder ter os dois, ele explicou que não articulou muito bem esse comentário. Ele não estava necessariamente com o coração partido por nunca poder ter seus próprios filhos, mas sim estava de luto pela perda de seus filhos imaginários e de uma mentalidade que manteve por toda a vida até mudar de ideia. Imagino que tenha parecido um pouco com o meu surto no post original, onde fiquei assustado e confuso com a minha própria mudança de opinião, mas em uma escala maior durante um longo período de tempo. Essa é um pouco complicada de parafrasear e pode não fazer sentido para algumas pessoas, mas a maneira como ele explicou fez todo sentido, juro. De qualquer forma, tudo correu bem e, no final da nossa conversa, decidimos não ter filhos, mas iremos verificar regularmente um com o outro sobre isso, caso mudemos de ideia.